Corpo Alegre 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 Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar o amor por um instante É vida comigo, Luan Se pra você eu sou insignificante É vida comigo, Luan Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Quem gostou faz barulho Muito obrigado, gente! Muito obrigado!